Olha, pra mostrar que eu amo vocês, eu vou mostrar uma coisa linda, só pra vocês. Olha só isso. Olha isso, que lindo. Tá passando uma balsa ali, ó. Perfeito, né? É, galera, não deu certo aqui o espintinho da chocadeira. Foi embora muitas vezes a energia. Socorro! 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 Tá maluca! Olha só, você tá aí? Bora, vem. Ela tá dormindo, ó. Não, não. Ai, não. Você bota pra uma pastinha? Ai, pedi. Bora, vem. Nossa, um saco. Já vai, já vai. Vem cá. Vem cá, Lara. Deixa eu ver se ela vem. Vem cá. Sem balançar. Eu tô com a minha mamãe. Olha como é linda. Olha esse corpinho. Lara, vai lá com ele agora. Vai lá com ele. Olha como é inteligente. Olha isso. Ai, eu tô com uma dor no meu joelho, gente. Uma dor no joelho que você não tem. Nossa, parece que eu vou andando aí. Às vezes ele sai do lugar. A Raios fala que eu tô fazendo enxame. Acredita nisso. E eu com dor no meu joelho. Trago novidades. Aqui para o meu vlog. A minha avó foi pra Manaus. Tava só eu e o Raios aqui, né? Não sei se eu falei. Não sei se você estava acompanhando. Aí, ela foi e fez a cirurgia do olho dela. Cirurgia de cataratas. Cataraca. Qual é o certo? Sei lá. Aí, ela já tá voltando. E ela está vindo com a minha mãe. E a minha mãe tá vindo pra cá. Vem passar uns tempos aqui. E aí... Ela vem passar uns tempos aqui. O que é legal. Tava sentindo falta da minha mãe. E provavelmente eu e o Raios, a gente vai em Manaus. Vamos fazer essa viagem pra Manaus. Pra resolver algumas coisas. Fazer uns exames. E aí é isso. E a gente vai por Tefé. Porque a passagem é mais barata por Tefé. A gente vai por Tefé. Só que é um rolê pra ir. Onde a Lara tá? Tá plantando o que aí? Não sei não. O Raios, ó. O Raios é do tipo que planta e não sabe nem o que ele tá plantando ali. Saiu, só tu não sabe o que que é, né? Esse Raios. A outra. Ela quer ficar no sol? Não, ela falou. Raios, ó. Pois é, amigos. O que que eu tava falando mesmo? Eu esqueci. Nossa, encheu. Foi muito, né, Raios? Encheu, né? Ô, secou. Secou, olha que a prancha não tá mais... A prancha tava bem aqui, ó. Nesse degrau aqui. Aí, ó, secou tanto que ela tá ali, ó. E agora a gente faz como aqui? Desce aqui, desce aqui, aí desce aqui, aí desce aqui, meu joelho, desce aqui, desce aqui, aí pisa aqui, é Raios? E molha o pé? Molha o pé não. Aí vem aqui, chega aqui, aí eu tinha parado de filmar sem querer, mas olha como é que tá aqui agora a descida. Cadê a Lara? A casa do porco ali, eu acho que é a casa do porco que tá aqui saindo, ó. Que caiu do barranco. Acho que é aqui. A Lara foi embora, é? Ó, oxi, tá com pressa, é? Sabe esperar, não, é? Quer ficar no sol, não, né? Vem cá, vem. Vai lá com ele, Lara, vai. Vai lá com ele. Vai lá com ele, vai. Vai lá com ele. Vai lá com ele, vai. Vai lá com ele, Lara. Vai lá com ele. Vai lá com ele, vai. Como é que é? O ventinho não faz, hein? Olha essa talba aí. A gente vai acompanhar a seca por essa talba aí, ó. Maravilha. Vai secar muito essa semana. Já secou bastante, já. Tinha dado uma parada de secar. Agora voltou a secar muito. Essa é a casa do porco aí. Olha a situação dessa canoa, gente. A preguiça que eu tô. Olha quem voltou. Tinha ido pra veterinária porque tava doente. Aproveitou e castrou. Tá de volta. Chata. Olha como eles... Passaram com tudo dessa vez. Existe cara, mano. Eita. Saiu? 傅. Tri ta. ujão. Ah. Ah. Tá maluca? Por que tu me belisca? Tu me belisca Me belisca forte Não Aí eu faço o que? Olha aí como ela me belisca Só com a pontinha Do biquinho assim Só um pedacinho do couro assim Por que? Eu não tô aqui te dando atenção Por que tu me belisca? Por que tu me belisca? Por que tu me belisca? No meu rosto não Por que tu me belisca? Por que tu me belisca? Por que? Não Não Você é mimada? Ai Eu botei aqui um Uma cordinha no pescoço dela Ela fica entertida aí Tentando tirar a cordinha Ai, Laura Ó o almoço hoje Acho que já É a terceira vez nessa semana que a gente come isso É Jabá Calabresa frita Farinha Feito farofa E arroz Eu tô morrendo de calor A gente A gente já tá sem energia de novo Embora hoje de manhã Não sei mais Não sei mais não O que fazer É, acho que é uns 3 dias com energia e 23 sem Meu Jesus Tá muito quente aqui hoje Hoje não É esses dias né Tá o verãozão Verão amazônico Aquele que Meu Deus Quem que não aguente Bora comer Bora, bora Gente Aqui a gente fala Jabá Mas também É conhecido como shark É o mesmo Tá A mamãe falou Que o shark de O de Belém é muito mais gostoso do que o daqui Mas eu nunca fui em Belém Pra saber Tá gostoso, eu tô com calor Olha onde a gente Olha onde a gente vai ficar hoje Ó Que é meu banquinho A gente vai ficar Vamos ficar trabalhando daqui de cima Pra não descer Se o cliente chegar Aí a gente desce Se ele não chegar A gente fica aqui em cima Aqui Na sombra pegando o vento Que é ali embaixo Meus amigos É uma quintura Fora que tá sem energia Sem condições E eu Ultimamente O O fluxo Tá Tá Devagar Pegar uma faca lá Vou O fluxo tá devagar Vai ficar por aqui ó Se o pinho deixar Ainda tem um pinho ainda Tá na minha cadeira Não 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 acredito Ai Só porque tu que Cozou Olha o que a Lara fez com a caixa de fósforo Olha só Olha só Novinha caixa de fósforo Deixa eu ver se dá pra usar Vai ter que dar Vou levar só um pouquinho Só pra acender o incenso Se o espinho não tiver dano A nossa ideia não deu certo Porque chegou o cliente Agora a gente já tá aqui embaixo E o Raulso disse Que vai fazer o que? Papagaio Papagaio ou pipa? Papagaio Aqui a gente chama de papagaio A gente vai mostrar pra vocês Olha o tanto que já secou Olha só Essa marca aqui ó Cadê meu dedo? Cadê meu dedo? Tá aqui ó Tá vendo essa marca aqui? Essa aqui secou durante a noite ó Essa parte aqui E essa outra marca que tem aqui Que já tá um pouquinho mais pra baixo Foi o que secou só essa parte da tarde Voltou a secar muito Tinha dado uma parada Olha esse cabelo Ele tá macio viu Mas tinha dado uma parada de secar muito Voltou a secar bastante Eu tinha até Esquecido que eu tava na Como é que é? Na vibe fim do mundo E que eu ia ter que estocar água Ainda nem fiz meu estoque de água Tinha dado uma parada de secar Aí a gente esquece né Tem que guardar água Eu acho que tá vindo a mamãe A vovó Os gatos da mamãe E na tropa Mostra aí rapaz A sua pipa aí Mostra aí o que você tá fazendo É muito bom eu acho Ah com certeza Não Não Já tá na ideia agora Deixa eu contar pra vocês Ontem o raios foi Foi ontem né? A gente foi jogar futebol Aí tem um postinho sendo feito aqui Na comunidade Tá quase pronto Aí foram reclamar pro raios Que a Lara tava tirando a tinta da UBS Ela tava tirando a tinta do postinho Que era pra gente dar um jeito nela até 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 A rolar a inauguração E como que dá um jeito na Lara desse jeito Sei nem onde ela tá uma hora dessa Por aí Dona Lara Não vai abrir Tem não? A gente já Vamos pôr uns gritos Vai chegar aí É? Ela já era chata Não enxergando Imagina enxergando Ah Deus A gente quer trabalhar? A tesoura Acho que não vai dar certo não Esse teu negócio aí com duas sacolas Porque o vento vai passar Tá? Olha a gatinha ali Pegando o vento Tá com o olho fechado Não dá nem pra ver Meu rei Eu sou aqui fazendo seu papagaio Olha aí o papagaio dele É só o fio É ó Vai Tchiii Por que a linha de coisa não coisa não é? Embolou muito rápido Ixi já embolou já Só o filézinho Ixi molhou Tá feio Tá feio Pôde, pôde Nota dó Não É porque é fácil o vento aí não? Ajeita ele Desce por esse aí ó Tchimã Vai trabalhar Esse papagaio reciclável aí não tá dando muito certo não Vai Vai lá Vai já voltar Espera voltar Espera voltar o vento Olha aí, ficou só o filézinho Vai 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 Bolou tudo Bolou tudo Só sobe com o vento, ué Olha aí Ai Que porra é essa? Já canso? Olha só pra onde o papagaio dele foi Puxa Prova d'água, papai É aqui, meu irmão Fale com a gente, papagaio Aqui, ó, prova d'água Quer que eu vá lá no outro lado? Lá, no barranco Vou Papagaio do aí, isso aí, a prova d'água O bichinho entrou Mais duas IV lá dentro Lá na frente É Ela tem que ter feito só com um Deixa eu procurar uma sacola maior Ai, meu joelho O papagaio 2.0 dele Agora dá certo É Mostra aqui pro pessoal Aqui, papagaio Olha aí, ele reforçou aqui, ó Trocou Trocou aqui, que agora não tá mais emendado E fez uma rabiola show de bola Agora vai fazer o peitoral Dá pra me ajudar a amassar um pouco aí, né? Pera aí Agora foi, depois de muito sacrifício A linha fica com muito sapato, ó Ele só sabe com o vento Tá pesado, eu acho É não, é a linha Bora vento, bora vento Se não der um vento Se não der um vento, ele vai descer de novo Ai, Jesus É, tá muito pesado isso ali Espinho também atacando, gente Tava bem Mas o meu salve lezinho, né? Se tivesse que mantido o vento, né? Aham Tô vendo aqui da rabiola Estão brilhando ali Eu acho eles tão grandes pra ser periquito São uns periquitos muito grandes Eu acho que é papagaio Um periquito São muito grandinhos, ó Já que eu vou aparecer eles vão voar, ó Repara E vira não A cabecinha dele é azul Fica embaçada Eu vou gravar um pouco de longe Aí eu vou dar um zoom depois que eu gravar Pra ver se vai ficar bom Porque é bonitinho Mano, quase que eu morro agora Eu tinha tirado essa roupa de tarde, ó Aí tinha ficado aqui o bolo Aí agora eu fui afastar e fui tirar A toalha pra me tomar banho com a toalha limpa Tudo bom? Fudeu Ferrou e agora? Gente, agora? Eu só queria ficar em paz hoje Eu vou primeiro abrir a porta Escancar a porta que eu não sou besta Vou até botar aqui um apoio aqui Porque se ela subir na minha mão Aí vocês vão ver o negócio Ai, meu Deus do céu Eu não vou conseguir, não Não vou sim Calma, calma Peraí Sobe minha filha aí Pelo amor de Deus Aí eu, eu aqui, né Filmando Porque eu tenho que filmar Porque eu sou o quê? A porcaria de uma blogueira E eu tenho que filmar tudo Não vou gritar aqui pra não estressar ela Sobe aqui, minha filha Pelo amor de Deus Só sobe aqui, minha irmã Pois a vagabunda não quer subir Isso, isso Vai, sobe Ela pegou na cadeira Ela pegou, pegou Sobe, minha irmã Sobe Não desce na minha cama, não Minha cama, não Fala, meu Deus Ela tá subindo Vou ficar calada Sobe Sobe Se ela vier pra minha mão Ela vai vir pra minha mão Ela tá vindo pra minha mão Meu Jesus E agora o que que eu faço? Mãe Mamãezinha Mamãe, mamãe Calma 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 Ela Tá vindo, tá vindo Falei que tava vindo E ela também não pode ir pra debaixo Pra debaixo da cama Porque aí vai ter onda Calma, deixa eu respirar fundo Ela vai vir de novo pra minha mão Fudeu Fudeu